Esta é Evelyn, o abraço da agonia. Yvie atrai suas presas de forma sedutora, então faz elas passarem por terrores inimagináveis. Meu prazer, sua dor. Boas-vindas ao campeão em destaque de Evelyn. Deixe sua Evelyn te dominar. A passiva de Evelyn é Sombra Demonia. Após ficar fora de combate por alguns segundos, Evelyn é envolta pela Sombra. Se a demônia ficar com pouca vida, ela vai se recuperar rapidamente enquanto a passiva estiver ativa. A partir do nível 6, a passiva também concede camuflagem. Isso deixa a Yvie invisível, exceto quando próxima de campeões, sentinelas de controle e torres. O Q de Evelyn é Espinho de Ódio. Ela ataca, causando dano e marcando o primeiro inimigo atingido. O alvo recebe dano adicional dos próximos ataques ou habilidades de Yvie. Se o alvo marcado for um monstro, grande parte do tempo de recarga do Q será recuperado. Mesmo se errar o Q, Evelyn pode reconjurar a habilidade até 3 vezes para atirar uma fileira de espinhos no inimigo mais próximo ou em quem Yvie estiver atacando. O espinho causa o dano cheio em todos os inimigos além do primeiro. O W de Evelyn é Fascinação. Ela amaldiçoa um campeão ou monstro temporariamente. Acertar o alvo amaldiçoado com seus ataques ou habilidades retira a maldição, causando dano e lentidão e recuperando o custo de mana do W. Não se preocupe, querido. Se Evelyn deixar a maldição para lá por alguns segundos, o W vai encantar o alvo em vez de causar lentidão e quebrar sua resistência mágica. Se o alvo for um monstro, a duração do encantamento é maior e a habilidade vai causar mais dano. Conjurar o W não quebra a passiva, mas exibe um pequeno indicador que aponta sua localização para o oponente quando o W termina de carregar. O E de Evelyn é Chicotado. Cuidado, que eu mordo. Ela perfura um inimigo com seus chicotes, aplicando efeitos e causando dano com base no percentual da vida máxima do alvo. Aí ela recebe um breve aumento de velocidade de movimento. Entrar na passiva zera o tempo de recarga do E e fortalece a próxima Chicotada. Ao conjurar o E fortalecido, Evelyn se joga no alvo, causa dano adicional e atinge todos os inimigos em linha reta através de seu alvo. A ult de Evelyn é Última Cariça. Ela lança sua energia demoníaca, ficando inalvejável e cortando todos à sua frente para saltar para trás. Quais vidas eu vou arruinar hoje? Essa habilidade causa mais dano em inimigos com pouca vida. Alvos vulneráveis ao dano adicional da ult terão um marcador em suas cabeças, mas isso não significa que eles vão morrer para a habilidade. Evelyn depende muito de mana para limpar acampamentos, então é bom fazer o azul assim que possível. O início de partida dela é muito fraco. Ela tem pouco mana e antes de habilitar a camuflagem da passiva, suas emboscadas são bem óbvias. Antes do 6, ela precisará de toda a ajuda que conseguir dos companheiros com controle de grupo para conseguir emboscar. Cuidado em como usar o Q para limpar monstros. Acerte o Q no maior monstro para que a próxima conjuração cause mais dano nele. Tente manejar monstros menores e deixá-los em linha para destilar seu ódio direitinho. Depois que chegar no nível 6, ela vira a invisível louca dos assassinatos. Deixe os oponentes sempre preocupados e apareça do nada sem dar chance de escapar. A ult da Eve é ótima para roubar... assegurar eliminações. E você até pode usá-la para dar uns rolês no dragão e no barão. Ela também é ótima para desviar de habilidades e pular pelas paredes. Use-a para trás para chegar perto de oponentes. Tente não gastá-la muito rápido, porque depois disso, fica difícil voltar para a briga. A gente brinca mais tarde. No fim de partida, o papel de Evelyn é acabar com lutas antes que elas comecem. Acabe com suportes perdidos na selva ou apareça do nada e vá para o X1 com carregadores quando eles pensarem que estão seguidos. Depois de jogar todo o seu dano no alvo primário, é bom entrar e sair de combate para reabilitar a passiva e o E fortalecido. Assim, você vai causar mais dano e recuperar mais tempos de recarga para acabar com sua próxima vítima. Obrigado por assistir ao campeão em destaque de Evelyn. Quer saber mais? Confira esses links para ver o Abraço da Agonia. O show acabou, garotos. O show acabou, garotos.